Encontre essa mão na parede, deixa o bonde penetrar Bem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Ela vinha, você me xingou, do jeito que desceu com a xereca Ela vinha, você me xingou, do jeito que desceu com a xereca Sossega, sossega, sossega na piqueireta Sossega, sossega, sossega na piqueireta Sossega, sossega, sossega na piqueireta Sossega, sossega em cima do pau Sossega, sossega em cima do pau Ela me chama de gostoso, eu chamo ela de me essa peca Ela me chamou coisa de gostoso, eu chamo ela de me essa peca Quando a vinha, você me xingou, do jeito que desceu com a xereca Quando a vinha, você me xingou, do jeito que desceu com a xereca Abre as pernas, relaxa, senta com a perereca Sossega, sossega, sossega na piqueireta Sucessada, sucessada, sossega em cima do pau Sucessada, sucessada, sossega em cima do pau Encoce, encoce a mão na parede, deixa o bonde penetrar Bem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Ela via, você me xingou, do jeito que desceu com a xereca Ela via, você me xingou, do jeito que desceu com a xereca Sossega, sossega, sossega na piqueireta Sossega, sossega, sossega na piqueireta Sucessada, sucessada, sossega em cima do pau Ela me chama de gostosa, eu chamo ela de minha sapeca Ela me chamou de gostosa, eu chamo ela de minha sapeca Quando ela via, você me xingou, do jeito que desceu com a xereca Quando ela via, você me xingou, do jeito que desceu com a xereca Abre as pernas, relaxa, senta com a perereca Sossega, sossega, sossega na piquereta Sos está, sossega, sossega na piquereta Sossega, sossega, sossega na piquereta Sus sensata, sus sensata, sus pegçar em cima do palco Sus censata, sus sensata, sus ego em cima do palco Transcrição e Legendas Pedro Negri